E aí galerinha, beleza? Como você transformar qualquer smartwatch que não é a prova d'água Você transformar ele em a prova d'água Então, rapaz, não é qualquer um que vai fazer isso, né? Mas, vamos! E aí galerinha, beleza? Já estou aqui, quem não é inscrito no canal, que se inscreve aí Deixa aquele like maroto, pra quem não me conhece, eu sou o Wesley aí do canal Então, segue aí nas redes sociais, vai ajudar bastante também Não esquece, quem não é inscrito no canal pra se inscrever, ativa o sininho, galera Que é pra receber todas as notificações, né? E eu vou mostrar aqui pra vocês como você pode transformar o seu smartwatch Que não é a prova d'água, não é a prova d'água Estou dizendo de qualquer um, tá vendo aqui? Esse X8 aqui não é a prova d'água, eu posso transformar ele em a prova d'água Esse pequeno X8 não é a prova d'água, eu vou transformar ele em a prova d'água D20, qualquer smartwatch, né? Vou mostrar aqui pra vocês agora, aqui na Instagram, abrindo, vedando ele Tudo direitinho pra ele ficar a prova d'água E também fazendo o teste de água, né galera? Vamos aí agora Então, aqui está, galera Vou dar um instantinho aqui, que é pra ele Vou dar um instantinho aqui, que é pra ele Vou dar um instantinho aqui, que é pra ele ficar um pouco mole, né? Aí aqui, galera Eu vou tirar com um estiletezinho, porque o estiletezinho é bem fininho, né? Mas eu recomendo você procurar algo aí decente Pra vocês terem cuidado na hora que for tirar, pra não cortar esse flex ali E está ele até bem feitinho, ó Ele só não é a prova d'água, não é uma pena, né? Mas eu vou estar aqui vedando ele 100% e jogar na água pra gente ver como é que ele vai se sair, né? Essa borda aqui, ó Ela não é a prova d'água, galera Eles lançaram a dupla face aqui E essa dupla face, ela adquire água, né? Que passa água por essa dupla face Como eu tenho ali uma cola Que é essa cola aqui Que ela é a prova d'água Essa cola, tá, galera? Essa cola é a prova d'água Que é uma cola Que é uma cola de Motor, né? Uma cola ali de motor A prova d'água E olha só como é o T500 Plus, galera Olha aí Como é o T500 Plus por dentro Vou tirar aqui a tela Desligar ele primeiro, né? Vou pressionar aqui pra ver Desligar ele Desliguei E vou Desencaixar aqui Levantou aqui Levantou aqui Levantou as travinhas ali E Desencaixei O que é que eu vou fazer aqui? Limpar essa borda Limpar essa borda toda Completa Fechou Colocar aqui em cima Vou limpar Essa borda aqui também Completa Vou fazer o que? Vou dar uma olhada nesse botão aqui Pra ver se ele é Vedado ou não Vou olhar aqui Esse daqui também Se ele é vedado ou não Pra eu vedar ele também, galera Que esse botão aqui Ele roda aqui Mas ele não funciona Só funciona apertando, né? E aí eu vou Fazer isso aí Vou tirar aqui E vou ver se ele é vedado ou não Nesse alto-falante Porque também Ele pode entrar água Por ali Por lá Por aqui Então eu vou desmontar aqui Vou olhar as possibilidades E aí que é pra eu vedar ele Pra ele não entrar água De jeito nenhum E se liga no passo a passo Que é pra você fazer Nos seus smartwatches também Tem smartwatch, galera Que ele não tem Que ele Ao redor dele aqui Não entra água De jeito nenhum Só é a tela mesmo E aí você pode estar Vedendo só aqui Mas tem alguns Que é aberto aqui, né? Então a gente tem que Vedar ele O meu kitzinho aqui, né? Primeiros socorros Tem até um fio solto ali Eu não sei o que é Não sei se é algum tipo De sinal Então, galera Como eu falei a vocês Aqui eu já Já tirei aqui A parte da bateria O alto-falante aqui E Aqui, ó Na entrada do Do alto-falante dele, ó Vou mostrar pra vocês aqui Tá vendo lá? É aberto Então não adiantar Vou vedar só A parte de cima Sendo que ele entrar Pela aqui E afetar ali A placa, né? Como aconteceu E ter entrado Mas ali eu vou estar Colando aqui Vedando ali E vou vedar tudo E transformar ele aí Em A prova dava Vamos pro próximo passo Que eu também vou olhar aqui No lugar do botão E a outra parte ali Só está faltando Desencaixar ali A outra parte do botão E eu preciso de um De um alicatezinho Vou pegar aqui Vou tirar ele Com essa pinça aqui Ó, tirei E eu acho Ainda tem ali Ah, ainda tem um microfonezinho Ali, ó Então galera Consegui desencaixar aqui, ó Esse aqui é A bateria Aqui é o alto-falante Aqui é o microfone E aqui é os botões, né? E aqui é a placa dele Olha só isso Olha só isso Deixa eu ver se foca aqui E aqui é o que a gente Só foca na mão Olha só Isso, galera Olha só Como é Uma plaquinha E os componentes aí E aí, né, galera? E ele está cheio de Poeira Lenta poeira Aqui, dentro A poeira X9 Olha aí T500 planha É a mesma carcaça do X9 Que é o O sensorzinho Vamos aí Está vedando Está vendo ali o buraquinho E aqui também Vou estar tentando Tirar esse botão aqui Que é Uma travinha Que tem ali E o outro também E aí vamos Para a vedação dele, né? Vou fazer a limpeza aqui Daqui a pouco já Vou É, uma parte do processo Eu já terminei Que foi Vedar ali O escanto ali Do alto-falante E vedar Esses botões aqui, ó Uma parte já terminei, né? Vamos ver se vai funcionar aí E agora eu vou colocar A placa dele Num lugar Negócio Que é para poder Colar a tela aí E vedar ele 100% Então, galera Eu já Coloquei as peças Delito Num lugar, ó Mesmo jeito Que eu tirei Como eu falei Vedei ali E agora Eu vou colocar a tela E vou Colar ao redor Deixa eu botar só Os Parafusos Ó Vou encaixar aqui num lugar Encaixar aqui A tela num lugar, né? Quanto queira Vocês prestem atenção Que Vocês tem que vedar Isso aqui tudo, ó Não vai passar cola Você vai passar cola Abundante ali Na Muita cola Passa um bocado de cola Passando ali Adiantei o vídeo aí Porque Sabe, né? Senão o vídeo Ia ficar aí Mais de 30 minutos Então adiantei Para vocês aí Só você colocando ali Ó Tá vendo? Bem de cola Que quando você Pressionar a tela A cola vai sair Ao redor E aí você limpa Que ali é uma garantia Que está sendo Tudo vedado Que não vai ficar Passagem nenhuma Muito fácil, né, galera? Vamos ver aí Se vai dar certo aí Eu fidei tudo, né? Espero que dê certo aí Então Dando certo aí Você segue o passo a passo E pode transformar O seu smartwatch Em a prova d'água também Essa cola aí É a prova d'água, né? É uma cola que Seca Fica parecendo Borracha É uma cola de motor Olá, galera Pressionou ali Saiu ao redor Limpa com papel mesmo Muita gente vai me perguntar Se eu botar silicone Galera Silicone Às vezes não cola direito Então Eu não recomendaria Silicone Silicone não passa água Mas Ela não Chega a colar direito Né? Sua tela pode soltar Ó Funcionando tudo Perfeitamente Vou lançar uns pregador Aí, ó E deixar aí Um dia secando Aí Então, galera Eu estou aqui Finalizando ele Ele está ali agora Secando Vou deixar ele secando aí Vou deixar de um dia pro outro Né, galera Melhor pra garantir aí A vedação E logo após Já vou lançar na água Aí pra gente ver também Se ele vedou mesmo Se vai entrar água Ou não, né? Expectativa agora aí Então, galera Vamos pro teste Aqui agora, né? Aqui do smartwatch Que eu vedei Vamos pro teste aqui Se ele ficou à prova d'água Ou não Galera, confesso Que eu estou com medo aqui De Colocar ele na água Porque Tem vários buracos aqui Que tinha que tampar E ele Era ruim de ser vedado Né? Tem alguns que é bem fácil Que só é aqui em cima, né? É bem fácil de você Vedar ele Mas esse daqui Tem buraco Tudo contelado E não Que vedar, né? Vedei o canto aqui Vedei tudo Vamos ver agora Ai Vamos que vamos Ó Pelo menos Boia não subiu É sinal que não entrou água Galera Será que eu consegui Vedar ele? Ó, galera Em todos os relógios A prova d'água Você sabe que não pode Ficar bolindo Embaixo d'água, né? Já tá ali A gente bole depois Tira ele da água E vai mexer nele Pra ver se está funcionando Ou não E aí Já deixei ele aí, ó Mais de 10 Mas ele já tá fazendo Vai fazer um minuto já Que eu lancei ele na água aí Vamos esperar um pouquinho aqui E vamos ver O quanto ele vai aguentar aí, né? Se ele aguentar um minuto Ele aguenta dez minutos, né? Ele aguenta dez minutos Tranquilo Porque o relógio Quando ele não é a prova d'água O smartwatch, né? Você lançou na água Ele já entra água logo Não tem esse negócio, não E esse daí, galera Eu coloquei a mão Dentro do balde Bem rápido Sem querer E ele entrou água Aí eu peguei Sequei ele, né? Que ele parou de funcionar Sequei ele direitinho E aí Coloquei ele pra carregar E ele ligou novamente normal E aí eu aproveitei E peguei ele Pra transformar ele Em a prova d'água Como outros smartwatch Aí eu já transformei Em a prova d'água Então vocês tem que assistir O vídeo todo Pra fazer o passo a passo Pra chegar até aqui Pra saber se ele Ficou ou não A prova d'água Então vamos aqui agora Tirar Já passou um tempo bom Né? Aqui está ele E ainda está funcionando Eu vedei aqui Tá ligado, galera? Tá ligado, né? Vedei tudo aqui, ó Microfone Microfone aqui Eu vedei Vedei ali O botão dele Esse outro botão aqui Também Vedei ele Por dentro, né? Ele só Ele assim parado Ele está vedado Quando você clica Ele vai criar uma Sai É uma entrada de água, né? De ar Como eu decidi Mas eu vedei ele ali Tanto em cima Como Até na hora de encaixar Os negócios Eu vedei Se você assistir o vídeo Aí você vai ver Que eu vedei tudo Esperar um pouquinho Aí que é pra ver Se ele É Vê se ainda está funcionando Ainda está funcionando E aí Ainda está Perfeitamente Funcionando ali, né? E quando ele Entra água Rapidamente Já A tela Fica cinza, né? Buga logo Ó Está funcionando ali Tranquilo É, galera Não entrou água Está aprovado aí, ó Está aprovado Relógio aí O smartwatch Como você transformar Qualquer smartwatch Em aprovada água Galera Segue o passo a passo Porque eu vedei aqui Vedei tudo Esse alto-falante Dele aqui Não prestava É ruim mesmo, né? Era bem baixo Então não tinha muito Negócio Porém eu deixei conectado Mas eu vedei Só a parte daqui Com a outra Com a outra lá E ainda está funcionando No botão Tranquilo Tranquilo Mas eu vedei tudo Galera Rapaz Transforma qualquer smartwatch Aí Em aprovada água Então está aí, ó Sucesso da Bahia E aí E aí Obrigado.